Se você já não me quer Melhor assim, se você pensa em outro alguém Desejo sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por piedade Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo ao tempo Mas não vou deixar de te amar e esperar Se você disser adeus Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver A me amar, me querer E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você Esperando você voltar A vida tem dessas coisas No amor a gente às vezes perde Para depois ganhar Para depois ganhar Mas se o destino for Ficar com você O que tem de ser 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 Não vou sofrer Não vou sofrer Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar A viver A me amar, me querer Se você disser adeus Não vou chorar Se você disser adeus Amém.